Pessoal, tudo bem se tá com vocês? Aqui é o Adriel Matheus e novamente eu vou gravar aqui o Pac-Man dos 2056, mas agora com a participação aqui do meu irmão Fernando. Salve galera, beleza? Vamos jogar um Pac-Man top aí. Destruir a... qual tela que é? Tela? É, qual que é o mapa? Ah, o mapa é girado diretoramente. É, o mapa diretor. É, agora é lá. Qual deles? Na hora que você tem o colherzinho, né? É, aqui embaixo tem que deixar. Ok. Os sintas minhas não ressuscitam não, né? Depois que você caminha ele já era. É claro. Aí ele volta pro centro, né? É, aqui não tem centro, porque o... porque o... além do mapa infinito, tem um... o glitch que não vai ficar sempre indo mais. É, mas acho que é um pouco... o nosso. É, aqui é um power-up que... que atrai os pontos que estão mais longe. E... bom... só que esse aqui... e a... só que esse power-up, ali já traz um pouquinho como explica ele. O que é que tá aí, ó? Ah, esse daqui é o... 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 Hail Laser. Que vira aqui. Bom, ali tem um pouquinho só que o Hail Laser e os fantasmas, né? Já entendi. E também o... Ah, então eu vou te explicar o que eu fiz de fora. Eu vou te falar no click. Que é o click. Vai. 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 Vc. 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 Você tá. Vc... vc. Bom, quando tem vários mapas, vários mapas, porque aqui tem uma situação de... um... 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 Ah... Vai, vai... É que ir pra cima, entendi. É que... É que... Um... Um... Porra! Nossa, não... Posta, não... Ai, porra! É... Não, imagina... Essa tela é muito ruim. É, essa tela é muito ruim. É, põe na tela, né? Vai! Vai! Sai, fugir do grupo. Não interessa então quantos pontos você faz. Então... Bom, você pode fazer uma coisa mais alta. Ah, meu corpo foi uma coisa mais alta. Ah, meu corpo foi uma coisa mais alta. Ah, meu corpo foi uma coisa mais alta. Ai... 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 É... Tem que... Vai pegar tudo bem... Oh, um... Ah, não! Cara, foi isso. Como os fantasmas funcionam. Ok, agora eu... Vou explicar como... O meu... 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 Ok... Agora é o tema da lua. Tá vindo aqui o astronauta? Deixa eu ver... Ok... A bandeira dos alunos. É... Tô vendo... É... Aqui... O... Ok... Aqui o cinza, ele fica parado dormindo, só que quando eu chego perto dele, ele começa a correr atrás de mim. Vamos ver... Aqui, os roxos, os roxos, eles andam sempre em cima. Eles sempre andam na horizontal. E eles vão lentamente na direção de cima. E esse marrom aí, viu? É o laranja, né? Eu expliquei que ele anda aleatoriamente pelo mapa, na verdade. Ai, nossa. Tá só rascando. Ah, e se ele for fazendo um bugado, ele... ele persegue o pacimento. Que eu quero fazer. É como eu quiser. E o contato do bugado ali, ele também vai na direção do paciente. Mas ele tem o poder de se cortar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aê, 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 aê. Corre, corre, corre. Ai, mano, porra. Esse problema é muito ruim para segurar. Deixa eu tirar daqui. É, pois é. Vai tirar? Vou, mas eu seguro. Beleza, vai. Lembra que eu mostro quando está de uma asagem, né? Não, não. Nossa, eu estou muito ruim, mano. Ixi, ixi. Ah, tá, tá bom. Pode ir. Ok. Eita. Rápido, antes que... Ah, não, não. Nossa. Ai, ai, meu Deus. Agora, vai, 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 vai. Rápido, rápido. Aí. Ah, olha aí. Os contatos verdes, eles sempre andam em quatro. E também eles andam na... Na outra que eu estou querendo ele bem mais rápido. Nossa, agora... Nossa, quase, quase... Ah, não, 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 não. Não, 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 não. De novo, vai, mano. Deixa eu treinar um pouquinho. Tá bom, mano. Você já manja. De novo? É, vamos lá. Ó, fiz 700. Vou fazer melhor fiz, por favor, né? Ok. Olha só esse novo mapa. É baseado em um outro jogo. Feito pelos mesmos carros. Feito no galinha. É. É baseado num jogo chamado Flossing Road. E... E a galinha... E pelo que eu entendi, a galinha tenta atravessar a rua e... E o... Toma pelo carro. E aí fiz uma versão paquinha. Tem o poder, né? É, o poder da bomba. Explodiu. Só tem uma vez. É. É, eu... Também tem um outro parâmetro que... Que são várias bombas que você pode criar quando quiser. Só que... Só que as bombas... E aí você tem uma coisa de lá. E aí quando acabou de tempo... O poder de expor sua bomba na mão. Ah, isso é multiplicador, né? É, isso é multiplicador. E regenera os pontos que você pegou. E então... Tem atrás... Por longe, né? Como eu falei. Ok. É... Posso... Eles me matam? Com esse poder? Não. 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 Eu já fiz o mesmo. Já melhorou, ué. É, isso aí. E essa moeda? Ela faz o quê? Essa moeda... São os pontinhos a mais? Não. Na verdade, são lá... Lá... Naquelas... Eu tinha falado do... Antes de começar o vídeo. Que as moedas... Ah, é ainda. É, dá uma segura do caralho. Tem que mostrar uma pontuação nesse momento aqui. O que se apressa é os pontinhos. É, eu acho que é. Eu... Eu nunca tentei sensação ainda. Uma das interferências pontas. Vamos ver. Ai... Desculpa. Tá bom. Eu vou jogar isso mais uma vez e a gente... Acabou o vídeo. Demorou. Então... Vamos ver agora. Ah, é um mapa clássico agora. Vai. Vamos lá. Eu esqueci que o fantasma... É... A rosa, ele vem em alta velocidade. Tá bom. Jornalada. Jornalada. A CIDADE NO BRASIL 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 Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram deixa o like Inscreva-se no canal se vocês se sentem inscritos E compartilha com seus amigos E tchau galera Tchau Então é isso pessoal Falou Tchau